Comprar um colágeno que mantenha a pele firme e aumente a elasticidade não é uma tarefa nada fácil. Afinal, tem milhares de colágenos no mercado que não retardam o aparecimento de rugas e linhas de expressões, fazendo você só perder dinheiro. Pensando nisso, nós da 1, 2, 3, beleza, fizemos vários testes até chegar na lista dos 3 melhores colágenos para a pele do mercado atualmente. Selecionamos um colágeno hidrolisado com ácido hialurônico e outro com um poder surpreendente para a pele. Então se prepare para encontrar o colágeno perfeito pagando bem abaixo do mercado e com 100% de segurança. Mas antes de irmos para o top 3, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Iniciando pelo terceiro lugar, nós temos a New Millen. Se você está procurando por um colágeno hidrolisado, esse produto é a melhor escolha. Ele é indicado não apenas para quem quer cuidar da saúde da pele e do cabelo, como também para quem pratica atividades físicas. O cromo presente na composição é um mineral que atua na absorção de proteínas e ainda aumenta a saciedade. Além disso, ele deixa as unhas mais resistentes, cabelos mais bonitos, auxilia na sustentação e firmeza dos tecidos. E para ficar ainda melhor, as cápsulas oferecem bons resultados para as articulações. O pote de colágeno é vendido entre R$ 65 a R$ 89 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Partindo para o segundo lugar, nós temos a Hyalurone Caps. Esse é o produto perfeito para quem está buscando por um colágeno com ácido hialurônico. Com uma tecnologia natural na sua fórmula, o produto dá um toque aveludado, deixando sua pele mais lisa e revitalizada, com uma mega hidratação 3D e resultado já nas primeiras semanas de uso. Na sua composição, contém ácido hialurônico e suaviza as rugas e marcas de expressão. Colágeno hidrolisado, que é perfeito para deixar a pele super firme e vitaminas C, E e B6. Além disso, as cápsulas acabam com a oleosidade, combate ao bigode chinês, diminui as manchas no rosto e remove as acnes. Um pote para 30 dias é vendido entre R$ 200 a R$ 237. Agora em primeiríssimo lugar fica a Revera Vite. Sem dúvidas, esse é o melhor colágeno para a pele do mercado atualmente. O produto elimina o pé de galinha e o bigode chinês em poucos dias. Com uma formulação totalmente natural aprovada pela Anvisa, esse colágeno líquido reverte o envelhecimento da pele e dá uma firmeza nunca visto antes. Para usar ele é simples, basta colocar 6 gotas abaixo da língua pela manhã e 6 gotas no período da noite e pronto. Por ter na sua formulação resveratrol, ácido hialurônico, colágeno verisol e retinol, as gotas estimulam toda a firmeza da pele em poucos dias, garantindo resultados incríveis. Um frasco de colágeno da marca é vendido entre R$ 247 a R$ 315, mas clicando no link da descrição, você vai comprar no site oficial com 55% de desconto. E então, qual desses colágenos você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquela amiga que está querendo comprar um colágeno. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!